E aí, pessoal? Aqui é a Carol Delfandre Tarare e hoje eu vim falar qual foi o meu veredito sobre Objetos Cortantes. Pra quem não sabe, no início de julho, eu trouxe as minhas impressões sobre o piloto da minissérie Objetos Cortantes, né? Que é uma adaptação do livro de Guilherme Flynn. E ele foi adaptado pela HBO com direção de Jean-Marc Vallée, que é o mesmo diretor de Pequenas Grandes Mentiras. Antes de mais nada, até esse momento a gente continua sem saber se vai ter continuação. Tá todo mundo dizendo que não, mas eu não sei se acredito, porque Pequenas Grandes Mentiras também começaram com essa conversa que não ia ter e acabou que vai ter e enfim. Já me gosto também que Guilherme Flynn tem meio que uma intenção de fazer Objetos Cortantes 2. Não sei se isso é verdade, mas tamo aí, tamo esperando. Até o Homem não vai ter. Como eu tinha dito no vídeo, minha expectativa principal e com certeza o ponto forte da série pra mim foram as atuações. Amy Adams, como protagonista, está uma pessoa sensacional, minha gente. Não tem cabelo daquela mulher. Eu venho acompanhando o trabalho dela e tal. E assim, ela quase nunca muda, né? Fisicamente. Ela sempre tá com o cabelo meio ruivo, uma coisa meio ondulada, uma coisa assim. Mas os personagens são 700% diferentes. Não tem cabelo pra causa daquele. Enfim, pra quem não sabe, ela faz uma personagem alcoólatra, que ela tem problemas com álcool mutilação, então... É uma coisa que você olha pra ela e você sente o cheiro do álcool. Um negócio muito bizarro que eles conseguiram passar isso muito bem. Eu fico em dúvida se as pessoas que não leram o livro entenderam a série 100%. Porque enfim, tem coisas que elas realmente são muito difíceis. No livro eu lembro que é uma coisa meio... Ela traz uma forma muito pessoal essa questão das palavras. E tem muito um jogo de palavras mesmo. Tipo, do significado das palavras. E que na série a gente não vê muito. Então eu fiquei em dúvida se as pessoas iriam entender. Inclusive o final, que ficou uma coisa meio... Vou já dizer sobre o final. Só que ao mesmo tempo, a fotografia e a montagem, que são outro ponto... Meu Deus do céu. Muito fortes na série. Nossa, eles conseguiram passar de uma maneira muito genial essa ideia da confusão, de uma coisa meio... Meu Deus, você não sabe o que é flashback, o que não é, o que não sei o que. E volta e vai. É uma coisa meio confusa. Ela tá bêba. Em mim não. Pelo amor de Deus. A montagem tá incrível. E com certeza é, assim, um ponto muito forte pra quem vai assistir a série. E aí também tem outra coisa que eles trabalharam muito bem. Que é tipo, as cenas de sombra e luz. E uma coisa meio sem graça. E uma cidade o tempo todo parada. E os atores com, tipo, manchas de suor. E você sente aquele calor e a agonia da bexiga. E você olha pra ela e você se sente bêba quase também. Nossa, a direção incrível, né? Como eu já esperava. Por outro lado, tem ali a casa dela. Da casa da mãe dela, no caso, né? Que é uma coisa bem perfeita. Bem em cores vibrantes. E ela sempre é naquela pose dela. Que é feita por Patricia Clarkson. E ela tá, assim, diva. E é uma coisa quase que doentia, né? Uma coisa muito perfeita. Ela tá sempre arrumada em casa e tudo mais. E a irmã dela também, que é feita por Elisa Scanley. Que eu, acho que é esse o nome. Eu nunca tinha visto. É a primeira vez. O primeiro trabalho que eu vejo dela. E eu esperava, assim, que ela fosse mais espiritada. Porque no livro eu lembro que eu ficava, tipo, Gente, essa menina é um cão. Meu Deus do céu. Mas ela também atuou muitíssimo bem. Faz tempo que eu li o livro. Eu não lembro de tantos detalhes, assim. Só essas coisas, assim, mais marcantes das palavras. E da menina, coisas assim. Só que eu acho que não teve aquele episódio do... Tipo aquele churrasco que teve na mãe dela. Eu acho que foi uma coisa que eles inventaram pra série. Porque eu realmente não lembro de nada daquilo. Só que ao mesmo tempo, se eles tiverem criado pra série, Eu acho que foi muito bacana pra gente ter uma noção, assim, Da atmosfera de cada personagem também. Acho que contextualizou bem, bem massa. Foram cenas que mais adicionaram do que atrapalharam. Na minha opinião, pelo menos. Como eu falei no vídeo de julho, como eu imaginei, na verdade. É uma série que você não pode se desligar em um minuto, assim. Um segundo que você, sei lá, mexe no celular, vê alguma coisa. Você pode ter perdido alguma série importante. Porque tem muitos flashbacks muito rápidos, os cortes secos. Aquela coisa confusa. E acho que cada segundo ali é primordial pra você conseguir pegar o contexto das coisas. Porque muita coisa pode estar explicada num segundo flashback. Que se você perder, pode ser que você não entenda tão bem assim. Tá, agora chegou a parte do spoiler. Porque eu vou falar sobre o final, né? Vamos lá. Teve um pequeno problema. Que a primeira vez que eu vi, eu não sabia que tinha cenas pós-creditos. Acabou, subiu o crédito, eu desliguei e, enfim, o vídeo seguiu. E aí, dias depois, eu tava no Twitter e acabou que eu descobri através de uma amiga minha que tinha cenas pós-creditos. Quando eu assisti sem cenas pós-creditos, foi aquela coisa, né? Ela viu lá o dentinho, não sei o que, não sei o que. Achou e a menina fez, ah, não conta pra mamãe. E acabou. E eu fiquei tipo, é o que, galera? Vocês vão deixar aberto assim, desse jeito mesmo. Porque eu lembro que no livro a menina é presa, não sei o que. É, ela é condenada, tudo mais. Só que eu fiquei tipo, gente, isso tá muito longe ainda. Tipo, tá muito aberto isso ainda. Então eu fiquei um pouco balada, talvez. Gente, quem não leu o livro? Meu Deus do céu. Aí eu pensei, não, eles devem estar deixando em aberto pra uma segunda temporada, né? Vai saber. E aí, com a cena, acabou que ficou só um pouco aberto. Né? Tipo, a gente fica sabendo que realmente foi ama que fez as coisas e tal. A gente só não sabe o que começa com ela depois. Mas eu acho que é um pouco mais bacana do que ter acabado só no Contra a Mamãe. Eu fiquei, meu, meu, gente, sério. Olha bem pra minha cara, galera. Pelo amor de Deus. Mas eu achei super convincente. Eu achei que eles conseguiriam dar um tom muito singular pra série. Assim, pra mim foi uma das melhores adaptações que eu já vi. Assim, eles fizeram um trabalho extraordinário. E com certeza que William Flynn e Jean-Marc Vallée conseguiram deixar ali o dedinho deles. Assim, a marca registrada de cada um deles. Porque, meu Deus do céu. Se por um acaso você não viu a série ainda ou não leu esse livro e ficou até aqui, mesmo tendo spoiler do final, recomendo que você acesse o link aqui embaixo e compre pelo livro que eu vou deixar. E se você não viu ainda, vai se embora ver. Porque é uma série realmente que vale muito a pena. E é bem... Mas só são dois episódios de uma hora, então é tranquilinho também de ver. E você, assim, fica apreensível. Ai, gente, o conjunto todo eu acho que vale super a pena mesmo. Tá bom? É só isso mesmo. Se você já viu, deixa aqui embaixo seus comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E se eu ligar em tudo que acontece, a canela do Fundo do Tarário. Valeu! Ai, meu Deus! Chega enorme! Chega enorme!